Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Francis Nunes, sou coach educacional, criador do programa Encantadores de Pessoas. Estou gravando uma sequência de vídeos aqui para você encantar as pessoas que estão próximas a você e mais uma vez eu vou falar sobre assunto que vai ajudar você na criação do seu filho ou na criação do seu sobrinho, na criação do seu neto, ou para você entender o que pode melhorar na sua vida também se você é adolescente. Então essa informação que eu venho passar hoje é uma informação que vem da experiência minha de 20 anos trabalhando na área da educação com adolescentes e jovens. Essa é a minha missão, tem sido há 20 anos. Nesses 20 anos que eu trabalhei, eu sempre vi uma facilidade muito grande em promover a transformação pessoal na vida de adolescentes, na vida dos jovens que passaram por mim enquanto educador. São 20 anos vivenciando a transformação na vida dessas pessoas. Eu vim dividir uma coisa para vocês aqui que é de fundamental importância no processo educativo. Se você é professor, se você é pai, se você é adolescente, presta atenção nisso que eu vou te falar. Todo mundo tem gatilhos que ativam um processo de mudança grande dentro da sua vida. Todo mundo tem isso. Eu tenho, os adolescentes têm. Meu papel hoje como coach educacional, um dos papéis que eu exerço, é justamente descobrir qual é esse gatilho que motiva a mudança na vida do adolescente, na vida do jovem. Por exemplo, pode ser que um adolescente tenha um gatilho que promove a mudança nele quando nós ativamos a ideia de perda. Quando nós passamos a ideia de perda, por exemplo, perda de oportunidade, de futuramente fazer o que quer, isso às vezes se torna um gatilho que faz com que o adolescente naquele momento pense assim, puxa, eu preciso mudar o meu pensamento, preciso mudar meus comportamentos para que eu consiga isso lá na frente. Senão eu corro risco de não conseguir. A perda, às vezes, é um gatilho que faz com que o adolescente mude seus comportamentos. Às vezes os pais, os professores, gastam bastante tempo com sermões, com energia, gastando energia, com N coisas, N estratégias, mas não identificou ainda qual é o gatilho exato que faz com que o adolescente mude. Este é o grande desafio para você, pai, para você, educador. Esse é o grande desafio que eu deixo aqui agora. Você precisa descobrir o que é, qual é o gatilho que esse adolescente... Isso é pessoal, cada um vai ter um tipo de gatilho, né? Então, uns pode ser assim, ó, é a perda da oportunidade de viajar. Com o pai, ele tem a oportunidade de viajar bastante. Mas se ele não estudar, pode ser que ele não tenha mais essa capacidade de viajar, porque ele não vai conseguir pagar suas viagens no futuro. E isso vai fazer com que o adolescente repense essa situação e repense os seus comportamentos agora. Eu deixo essa informação para você hoje. Descubra qual é o gatilho. Descubra o que é, qual é o ponto no seu adolescente que faz com que ele queira mudar os seus pensamentos e mudar os seus comportamentos. É assim que você vai encantar o seu adolescente. É assim que você vai fazer com que, dentro de casa, você comece a encantar as pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa seu comentário aqui embaixo. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Francis Nunes Traço Encantadores de Pessoas. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e faça com que os seus relacionamentos melhorem. Porque quanto mais pessoas do seu grupo atingirem essas informações, mais rápido você estará de ter relacionamentos positivos, relacionamentos lucrativos. Então, nos vemos por aí. E lembre-se, você é responsável pelo seu sucesso. E aí E aí E aí E aí